Demoselle tem pijamas, camisolas, lingeries, a loja é bem completa, aí tá com uma promoção boa em camisolas Olha, camisola qualquer modelo, até as que fazem conjunto com uma calcinha a 16 reais e 90 centavos E acima de 40 você pode dividir em duas vezes 100 juros no cartão Não é legal aproveitar pra dar aquela renovada? Vim correndo pra Demoselle, o telefone é 61929246 Tá no stop metrô, na sua pé, no piso do metrô, Demoselle